Por favor, pouco tempo. Por favor, pouco tempo. O quê? Eu não posso comer por noventa e seis horas. Eu vou ter que ficar quatro dias sem comer. Eu não vou aguentar. Na escola? E aí, amiga, quanto tempo? Noventa e seis horas. E você? Duas horas. Manoel, acho que já vai ser difícil para mim duas horas. Imagine ficar quase cem horas sem comer. Seria impossível. Eu não sei se vou conseguir. Você sabe o que acontece com quem desobedece o sistema? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém teve coragem de descumprir até hoje. Mas, amiga, tipo quatro dias, eu não vou aguentar. Eu já tô com fome. Eu acho que vou descumprir a regra e vou comer. Eu tô curiosa pra descobrir o que acontece. Mas, amiga, e se você morrer? Eu não acho que seja isso, mano. Por algum motivo eu tô sentindo que o que acontece é bom e não ruim. Então vamos descumprir juntas. Eu também fiquei curiosa para saber do que se trata. Beleza. Eu sei onde a tia da cantina guarda o estoque de alimentos. Me segue. Tá pronta? Sim. Três, dois, um, já. Ué, não aconteceu nada. Aonde eu tô? Que lugar é esse? Bem-vinda ao Centro das Desobediências, Senhorita Karen. Vou direto ao ponto. Eu sou o dono do sistema. E se você está aqui é porque me desobedeceu. E bom, tudo nessa vida tem consequências. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer? Não sei. Depende de como você vai se sair nas provas. Provas? Que provas? Você terá seis desafios para cumprir em um único dia. E quanto mais desafios, você cumprir mais leve será a sua consequência. Mas se você cumprir poucos desafios, sua consequência será pesada. E que tipo de desafios serão esses? Serão seis diferentes categorias. Agilidade, inteligência, criatividade, força, velocidade e sensibilidade. O primeiro desafio começa agora. Esse desafio testará a sua velocidade. Você precisa correr de um lado da quadra até o outro e no máximo 30 segundos. Pronto? Esse foi easy. Segundo desafio. Segundo desafio. Esse desafio testa a sua agilidade. Muitas coisas voaram em sua direção e você precisa impedir todas elas de te atingirem. Depois de todos os desafios. E a sua consequência será muito leve. Você só perdeu no desafio da criatividade. O resto você conseguiu. Então sua consequência será ter que me dar 100 reais. Você irá descobrir em breve. Bye bye. Eu voltei pra escola. Provavelmente minha amiga vai voltar daqui a pouco. Mas e se ela foi mal nos desafios e vai ter uma consequência ruim? Ai que agonia a... Amiga, até eu já voltei para a escola. Você não acredita minha consequência foi horrível amiga. Sério? Zoeira, eu passei em todos os desafios. Que bom que ficou tudo bem. E eu convenci o moço a tirar esse negócio de não poder comer. Ele falou que vai tirar amanhã. Ai ei ei. Vamos espalhar pra todo mundo. Sim.